Essa maneira me mata Me põe a viajar Esse teu corpo é nice Deixa-me só tocar Agar em mim Encosta, encosta, não para Enrola em mim Enrola, enrola sem parar Eu não aguento com teu flow Com teu flow, com teu flow Tu és a quem me viciar Viciar, viciar És uma fofa Fofa Uma fofa Que coisa louca Louca Eu quero ser só teu Vem me tocar 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 Teu peixe É nice Tua pele loucura Viciar GT Mon amour Tejo uma pele de caga macia Eu não aguento com teu flow Flow Até parece Eu sou uma rock E eu não aguento contigo E eu não aguento contigo E eu não aguento com teu flow Com teu flow Com teu flow Tu és a quem me viciar Viciar, viciar És uma fofa Fofa Uma fofo Uma fofo Que coisa louca Louca Eu quero ser só teu Você é minha girl Vem me tocar Come and touch my body Eu quero ser só teu Você é minha girl Vem me tocar Vem me tocar Come on, come on Eu quero ser só teu Vem me tocar Come and touch my body Eu quero ser só teu Vem me tocar Come on, come on Você é minha girl Eu estou olhando em minha vida Let eu ser seu homem E você será minha esposa I wanna let you know I will never let you go I need you Tu és a quem me human Just for you Black man I want to make a life I need you Tu és a quem me human Just for you Black man I want to make a life Eu quero ser só teu You are my girl Vem me tocar Vem me tocar Come and touch my body Vem me tocar Eu quero ser só teu Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar, eu quero ser sorteio Vem me tocar, eu quero ser sorteio Vem me tocar